Nós tivemos muitos que daqui foram para Brasília para participar de atos que estavam e de repente descambaram. Nós tivemos gente da nossa região presa, são 1.500 presos pelo menos, até o último número apontado pelas autoridades lá do Distrito Federal. Gente daqui que agora vai ter que responder por toda aquela baderna, né, Jair Von Rank? Pois é, né, acabou participando uma professora universitária da Unesp, então, de Botucatu, foi detida quando voltava, então, né, lá de Brasília, dentro de um ônibus, junto com outros 44 extremistas. Então, ela estava dentro desse ônibus, foi abordada pela Polícia Rodoviária Federal, inclusive, a polícia afirma que a maioria ali, né, dos passageiros que estavam junto com essa professora tinham marcas de balas de borracha nas pernas e que eles teriam, sim, afirmado que tinham ido, sim, para Brasília participar daqueles atos, né, a gente viu no último domingo muito vandalismo em Brasília, né, muitos extremistas invadindo ali o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal destruindo tudo, enfim. Então, eles confessaram que estavam no meio de toda essa confusão e essa professora, então, acabou sendo detida. Inclusive, dias antes, né, dessa, dela ser detida dentro desse ônibus, ela publicou, né, uma mensagem nas redes sociais convidando apoiadores a irem até Brasília e afirmando que um ônibus sairia ali da Praça da Catedral de Botucatu com destino a Brasília, então, na última sexta-feira e de forma gratuita, ou seja, os apoiadores não pagaram aí por essa viagem até Brasília. Mas o fato é que, né, tem, está acontecendo aí um trabalho para se chegar a pessoas que incitaram, né, todo aquele vandalismo no Distrito Federal e chegaram até essa professora, por isso, então, ela foi detida, né, todos os outros ali também foram levados para a delegacia, assim como ela, foram ouvidos, né, qualificados e, então, liberados. Bom, a gente também tem uma reportagem que a gente vai ver agora justamente sobre esse ônibus que foi detido pela Polícia Rodoviária Federal, esse ônibus ainda não havia retornado para Botucatu, estava ali na região de São José do Rio Preto, então, a gente vai ver agora a reportagem sobre a abordagem desse ônibus onde estava essa professora da Unesp de Botucatu.